Fala, galera, do meu canal Uber do Carioca! E aí, animado pela semana? Sabadão? Ontem bombou? Ontem, sábado, postei até lá nos meus stories que quando o pai bota o boné pra trás... Das duas, uma. Ou eu tô com o cabelo grande, tô com preguiça pra entear, ou eu tô com sangue nos olhos. E ontem eu saí com sangue nos olhos. Eu vou acabar com essa Uber hoje. Hoje eu vou falir essa Uber. Vai sair lá no globo.com. Uber, fale! Não tinha dinheiro pra pagar Uber do Carioca. Ah, meu sonho. Então, galera, vamos lá. Chega de brincadeira. Ontem, sabadão, saí pra trabalhar pra fazer dinheiro. Minha meta ontem, vou ser bem sério pra vocês. Vou abrir o jogo. Ontem eu queria fazer milão. Milzão. Mas, não deu. Não deu, tava difícil. Foi um resultado bacana. Achei um resultado interessante. Mas a chuva, não deu praia. Algumas coisas não deram certo. Ontem foi um dia complicado. Ontem eu passei um pouco de raiva. Tanto que saí da minha zona de conforto. Meia-noite eu tava rodando. Aqui na Tijuca. Era quase meia-noite. E eu pensei. Pô, tá muito... Deu uma enfraquecida aqui. Como teve um... Pessoal aí que tá falando. Pô, você não roda na madruga e tal. É, zona sul. Eu falei. Ah, sabe uma coisa? Tem um tempo que eu não vou. Eu olhei no mapa bombando, zona sul. E aqui ficou fraco. Vé, meu irmão? A estratégia tem que mudar quando tá dando errado. É por isso que eu falo. É bom você ter conhecimento pra isso. Pra você ter uma base. Pra você migrar pra outra estratégia. Pra outro local. Entendeu? Não vai morrer abraçadinho com a estratégia. Entendeu? Não vai ficar roendo osso. Você pode comer o filé. E lá na zona sul, batendo ali no Ipanema, Lebron, dinâmica acima de 12 reais. 15. Chegou a bater 20. Eu tô sempre olhando o mapa. Eu falei. Opa, é a hora dos bares. Direcionei. Até demorou um pouco pra pegar. Eu recusei umas 10 reais. Peguei uma pro catete. Ai, ai, ai. Quem roda na zona sul sai. Catete, Patel, Lebron é uma distanciazinha. Mas, como aparece na zona sul, não aparece exatamente o local aqui. E vamos pra dentro. E aí, começou meu erro. Era pra ter... Eu, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ido vazio mesmo até Copacabana, pelo menos. De lá, eu direcionava pro Lebron. Entendeu? Fiquei ali, peguei uma pro Jardim Botânico. O Jardim Botânico é horrível. Eu odeio aquele lugar. Meu Deus! Já passei muita raiva no Jardim Botânico. E as viagens batendo longe, 6, 7 minutos. Isso aqui eu levei um tempo. Parei no barzinho de Perra da Gávea. Esqueci o nome do barzinho. Tem um barzinho famoso. Encostei o carro, a passageira pediu pra encostar o carro mais próximo à calçada. Eu já estranhei. Eu falei, ó... Será que é um cadeirante, alguma coisa assim? E aí, quando encostei, eu tava encostando o carro. Já travei a porta, porque eu não sou bobo. Nasci ontem. Travei a porta. Vem ela carregando, amiga dela. Completamente bêbada. Eu, ah, meu irmão. Só fiz o dedinho assim, ó. Meu irmão, não sou Samu. Entendeu? Chamou o carro errado. Cancelei. Vazei. Falei, sei lá, uma coisa. Vou logo pro Lebron. Vou botar minha estratégia lá no Lebron. A ideia era chegar no Lebron. Marézinho. Que é um barzinho ali no início do Lebron. Quem roda no Lebron, conhece. Shopping Lebron. Shopping Lebron. Marézinho. Se não batesse, dá um esticadão vazio. Marézinho. Shopping Lebron. Por quê? Mesmo assim, na Zona Sul, galera, também bate curtinho. Porque tem muita gente ali, principalmente feriadão, que tá hospedado ali na área e vai sair aonde? Nos bares ali. O cara tá hospedado no Lebron. O cara vai sair em Copacabana. Amor, eu não vai. Vai sair ali no Lebron. O Lebron é top. O cara vai ficar ali no Lebron mesmo. Então, bate muita viagem bacana ali curta. E no meio da dinâmica, qual viagem que vale mais a pena? Se você é inscrito no meu canal, tu tá ligado. Qual viagem que vale mais a pena? Qual viagem que vale mais a pena? Pô, já falei várias vezes. Entendeu? É matemática. Então, fiquei ali. Certo? Só que deu, sei lá, uns 40 minutos e a dinâmica acabou. E perdi muito tempo com essas viagens. Teve dois que cancelaram. Teve essa mulher que eu cancelei. Teve uma que botou no dinheiro. Não sabia. O meu aplicativo não tá botando pra próxima. Entendeu? Eu ia pagar no Pix. Internet ruim. Meu irmão, ontem foi muita dor de cabeça. Mas o que eu falo, Zona, sou é muito aborrecimento. É gente que demora pra chegar. Entendeu? Tu tá num bar, num caminhão de gente. E a pessoa não aparece. É complicado, cara. Eu vou falar pra você. É um dinheiro mais... É um dinheiro bem trabalhoso. Não é fácil, não. Tem que ter paciência. Então, galera. Rodei lá até umas 2,40. A dinâmica diminuiu. Eu fui, joguei o direcionamento pra Tijuca. Peguei uma viagem pra Tijuca. Certo? E... E quando chegou no Tijuca, eu tava batendo dinâmica boa também. Certo? Tava batendo dinâmica boa. Mas eu já tava estourando minhas 12 horas online. E trabalhei 12 horas e meia. E o valor? 785 reais. Não foi um valor ruim. Foi um valor bacana. Vou mostrar aqui pra vocês. Só que... Vou virar a tela aqui. Meu aplicativo ali tá meio doido. Entendeu? Eu falei tela lá no meu story. Você bota lá o valor, mas a hora online de segunda. Deixa eu virar aqui a tela pra vocês verem melhor. 785 reais. Só que... Sábado, certo? Não fiquei 7 horas e 10 horas online. Pô, 27 viagens. Certo? Seria top se eu falasse isso. Poderia chegar aqui. Olha aí. 7 horas online. Pá. Mola aí. Seria mó mentira. Mais de 100 reais. Seria um vídeozão bolado. Mas... Ela tá na terça-feira, ó. 12 horas e 31 minutos e 51 viagens. Essa é real. Só que ela tá trocada. O aplicativo tá muito doido. Ó. De novo. 785. 7 horas online. Não. O valor tá certo. A hora não. A hora é da terça. Que eu fiz 305. Trabalhei só 7 horas. Deixa eu virar a tela. Novamente. Tá certo. O valor foi bacana. Gostei do valor. Lógico, galera. Aqui eu não fico inventando historinha. Aqui é real. Manda real. Esse valor todo não é só de corrida. Tem as promoçõezinhas que batem. Os valores que batem. Que... Uma promoção que muita gente fala assim. Ah. Isso não vale a pena, não. Vou fazer não sei quantas viagens pra ganhar a promoção. Engraçado. Não vale a pena, né? A pessoa prefere rodar com dois aplicativos. Prefere só fazer viagem longa. Beleza. Estratégia dela. E fala que não vale a pena. Aí quando eu pego promoções... Eu pego várias. Eu mando várias. E eu bato todas. Quando eu pego, a pessoa fala... Mas também que promoção é fácil. Então faz, pô. Faz com promoção. Quem me acompanha sabe. Eu não faço um vídeo. Tipo, ah, pega sábado que é bom e faz um vídeo. Aí o sábado eu faço vídeo vários dias. Domingo, se fizer um vídeo, vai dar um valor alto. Sexta-feira, eu parei cedo. Mas fiz 485 reais porque eu parei cedo. Poderia ter feito mais. Entendeu? Tem dia de semana que eu faço. A única coisa que eu mudei, dia de semana, de segunda, quinta, eu tenho trabalhado bem menos. Você viu ali? Sete horas online. Por quê? Vou ficar me desgastando igual um louco pra trabalhar dias de semana. É ruim dias de semana, é mais fraco. Menos dinâmica, dinâmica baixa. E eu tô focando mais pro final de semana. Eu sou um cara solteiro. Não tenho compromisso. Posso me dar esse luxo? Isso é pra mim. Cada um sabe onde o cara aperta. Meu dia de sair é sexta-feira. Tanto que eu saí na sexta. Curti minha noitada. Certo? E dia de semana, que era eu vou num lugar, saio pra jantar, alguma parada assim. Eu vou num dia de semana. Entendeu? Eu faço minha academia. Eu vou pra academia todo dia. Eu tenho minha vida também, galera. Não é só aqui não. Se você puxar ali a minha média de ganhos, eu trabalho em média. Por semana, a minha média bate 10 horas por dia. Não trabalho 14, 15 horas. Eu tenho minhas coisas pra fazer também. Certo? E a tendência, se Deus quiser, pra pai permitir, é diminuir esse tempo. Trabalhar em dois turnos. Entendeu? Realmente o trabalho que eu tô precisando. Não trabalho de brincadeira. Entendeu? E faça o vídeo no canal pra ajudar a galera. Entendeu? Não ganho com o YouTube. Pelo contrário. Eu tô aqui agora gravando vídeo e tô perdendo dinheiro. Poderia estar fazendo corrida. Então, sabendo disso, nada mais justo do que você se inscrever no canal e curtir o vídeo. E comente, galera. Semana que vem, eu tô querendo trabalhar no sábado. Na madrugada, na madrugada, até umas 5 da manhã, vou me preparar, me organizar pra fazer um vídeo e dizer pra vocês como foi. Bem provável que eu vá rodar na Zona Sul e talvez, depois que eu vi ontem, eu volte para Tijuca. Porque a Zona Sul costuma ficar fraca após 2h30, 3h da manhã. Aí, só mais tarde, começa a melhorar. Certo? Então, galera. O vídeo é esse. Eu queria mostrar pra vocês. Eu não tenho postado resultados, vídeos com resultados, porque tá dando esse problema no aplicativo. E ninguém vai entender nada. Entendeu? Aí tem que ficar explicando por que que tá aparecendo menos horas. Ih, é chato. É chato. Não tem paciência. Então, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. E esse vídeo na madrugada fica bolado. Imagina se fosse uma live. Porra, esse é top. É o vivaço lá vocês, eu falando tudo que eu tô fazendo. Então, galera. Um abraço. Instagram, Uber do Carioca RJ. Me segue lá, galera. Fui!